Música 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 Olá, é conhecido com os outros. Olá, é conhecido. Babá, por favor, podia se apresentar para nós sabermos quem é? Por favor, por favor, por favor, me introduce a você a um fósito, que você conhece a mim. Por favor, não sei o que aconteceu. Porque eu não tenho a minha raiva só, eu não tenho a minha raiva. Hoje eu não tenho a minha raiva, antes de chegar aqui no meu país. Então, o nome é Oloye Ifatokun Morraquinho Jaiola, chefe do Alafim, com o título de Aré Xexé Oyoyenpaia. Por favor, Babá, poderia nos dizer qual é a sociedade do orixá, qual é o orixá que pertence? Por favor, podes nos dizer a qual é a sociedade que pertencemos? Por favor, Babá, estou muito curiosa, estou bastante curiosa, porque eu estou a ver que as contas, o orixá, o orixá, o orixá, o orixá, o orixá. Qual é a autoridade de ditú, que lembra asixedes, ele diz que não é que o orixá. É claro, é a autoridade de ditú, mas há quem 마음에 é entre nós, a autoridade de Bakunism, que é a autoridade de ditú Ou seja, são até de� 살면서? Do nome é Otutu-opam. O nome é Otutu-opam. O nome é Otutu-opam. Por que o orixá está branco? Então eu perguntei o motivo porque o opelé do babá era branco, se tinha algum motivo. E ele respondeu que o opelé dele era branco porque ele gosta da cor branca. Então, se eu entendi, eu não entendi, não tinha absolutismo, para o opelé dele seram Keny. É apenas para a riqueza porque ele gostou disso. O opelé dele era branco porque ele gostou disso. Ele gostou disso porque ele gostou disso. Eu gostei disso, ele gostou aquilo que quer dizer, ele gostou disso. Ele gostou disso, ele gostou disso. Então, eu voltei a confirmar, porque pensei que isto realmente tinha algum significado espiritual e ele disse que não, que a cor não tem qualquer significado espiritual, que simplesmente é moda. Ele gosta do branco e então decidiu colocar as miçancas em branco, assim como podia pôr metal ou com outra cor. Babá, I would like us to explain as please about ou do, which is called Iqbao Du, orixá. Can you please tell us what is that? Babá, eu gostaria que me explicasse sobre o Iqbao Du, o Odu, que é orixá. Podia falar sobre isso, por favor? O que é que ele fala sobre Iqbao Du? Iqbao Du? Isso é de Iqbao Du. O que é que ele fala sobre Iqbao Du? O que é que ele fala sobre Iqbao Du? Iqbao Du é a filha de Iqbao Du. Babá diz que isto que ele está a mostrar aqui é o Iqbao Du, da família dele. E que é a mulher de Orumilá. Então, a pergunta é, Odu, o orixá, a mulher do Orumilá, o Iqbao Du, o Odu está lá dentro. O que está dentro deste Iqbao Du? A mulher de Orumila que se chama Odoo, que não pode mostrar porque a mulher A mulher de Orumila que se chama Odoo, que não pode ver. A mulher de Orumila que se chama Odoo, que não é compulsório para todos os Orumila que se chama Odoo. A mulher de Orumila que se chama Odoo em Orumila. A mulher de Orumila que se chama Odoo. Todos os sacerdotes de Orumila terem a Odoo, a esposa de Orumila. Babá disse que não, que não era obrigatório. Que só os sacerdotes que faziam o Itefá no rio. Eu acho que no rio. Amo eu correto? Sim, sim. Mas, Babá... Então, todos os Orumila que se chama Odoo para fazer Itefá, Ele tem o poder. Mas, se ele não deseja terá, 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 se ele decide não terá, é isso possível? Ou ele deve terá? E se ele não deseja terá, se ele não deseja terá. E se ele não deseja terá. Se ele deseja terá. Se ele deseja terá. E se ele deseja terá. Ok. Então, a pergunta que eu fiz foi, porque ele disse que não era obrigatório todos os sacerdotes do Orumila terem, somente aqueles que iam ao rio. Então, eu perguntei se todos os sacerdotes do Orumila, que iam ao rio fazer o Itefá, se era obrigatório eles terem o Igbao Du. E ele disse que não. Que nem todos os sacerdotes que iam fazer o Itefá ao rio, era obrigatório ter. Se eles quisessem receber, podem receber para ver. Mas que não é obrigatório. Então, eu gostaria de receber, o Babá disse, que as mulheres não podem ver. É só os homens que podem ver. O Babá disse, A mulher não pode ver. Só o homem pode ver. É verdade? Sim. Pode traduzir? O Babá disse, sim. A mulher não pode ver. Mas traduzir, eu quero ouvir para o Babá, por favor. O Babá disse, O Babá disse que a mulher não pode ver. A mulher nunca se casar. A mulher nunca se casar. A mulher nunca se casar. Então, se a mulher se casar, ela não pode ver. A mulher nunca se casar. Então, pronto. Eu perguntei se a mulher não podia ver o Odu, o Igba Odu. Só os homens. E ele respondeu de que as mulheres não podem ver. Efetivamente, só os homens é que podem ver. Mas, que as mulheres que já são de idade e que nunca tiveram filhos, aí podem ver. Mas as mulheres que têm idade, que já são velhas e tiveram filhos, elas nunca vão poder ver. Então, vai ser o facto de dar à luz de nascer, dar vida a uma criança, não vai autorizar nunca a mulher de ver o Igba Odu. Eu gostaria de saber, então, o que é tão especial no Igba Odu? O que é tão especial nesse Igba Odu? Por que as pessoas têm esse Igba Odu? Por que é tão especial? 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 Por que? é porque ela é a esposa de Onumila e Onumila foi usado para honrar ela é porque ela fez muitos trabalhos para Onumila é por isso que Onumila uma pessoa nunca esqueceu e ela não foi nascida e Onumila não quer as pessoas Onumila esqueceram não tem a razão a importância deste Iqbal Odu para o povo de Onumila e o babá respondeu que primeiro que tudo Iqbal Odu é uma esposa de Onumila Iqbal Odu ajudou muito a Onumila mas Iqbal Odu ou Odu não é não teve filhos então Onumila para não esquecer e dar homenagem à esposa então o povo de Onumila se gostar se quiser pode ter o Iqbal Odu simplesmente por homenagem e por respeito a mulher de Onumila que no fundo ajudou e que nunca conseguiu ter filhos Babá então na verdade o significado por que Onumila tem o Iqbal Odu é apenas por respeito e que o povo de Onumila tem que ser que a gente não tem que ser que a gente que a gente tem que ser O Babá disse que é por causa do respeito e que este Ibao Du acha poder. É por isso que a Orumila quer que a Orumila devolva, para tirar o poder dela. Porque a Orumila também tinha poder, então que o povo de Orumila ia buscar poder a esta mulher. Babá, qual tipo de poder Orumila vai levar, os prizes vão levar de Odu? Quando existiam a Orumila? Quando você faz isso aqui, você vai fazer uma orgulha, nos Bruno. Quando você faz essa mulher, os irmãos nos aborçam. Quando você faz a primeira mulher, você vai fazer a outra mulher. Quando você faz essa mulher, vaiBSEN. Quando você faz essa mulher, fica desmã. Você fala. Babá fala. Se as pessoas querem chegar, ele irá para Odú e orar. E se as pessoas não querem morrer, ele irá para Odú e orar. Isso é o poder de Odú. Ele irá para Odú sem ver e pedir filhos. Então é um poder que Odú tem que ajuda também o sacerdote de Oromila no trabalho que fazem a ajudar as pessoas. Então, Bapa, quando um prio, porque você disse que Odú não é composto para todos os Oromila. Então, se você tem um cliente e você está lendo, e se há oferecimento que você precisa de Odú, se você não tem, o que você faz? Eu perguntei, vamos supor que o Bapa tem um cliente e que sai uma ofrenda. Para Odú e que uma suposição que o Bapa não teria o Igba Odú, porque Bapa acede que não é obrigatório ter o Igba Odú. Só quem realmente quer. E ele disse, se o sacerdote precisar de fazer uma ofrenda e não o tiver, então pode ir a um sacerdote que tenha e fazer ofrenda. Que não há qualquer problema. Bapa, uma outra pergunta. Por exemplo, você disse que todos os homens podem ver o Igba Odú. Pode traduzir? Todos os homens podem ver o Igba Odú. Bem. Eu gostaria de saber. Porque você disse que todos os homens podem ver o Igba Odú. É como se, por exemplo, um sacerdote, 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 um sacerdote ou um sacerdote. Que é um homem que pode ter o Igba Odú? mas apenas cinco anos, o que eles falam, eles podem ver. É possível ver. É possível ver. Porque o odo é possível ver. Então a minha pergunta, pronto, eu tinha perguntado se realmente outros sacerdotes que não sejam do culto ou do Milá se podem ver o Ibaodu, e o babá disse que sim, que qualquer homem, qualquer sacerdote que seja de Xangô, de Exu, de Oxum, pode ver o Ibaodu. Só realmente as mulheres é que não podem ver, mas podem fazer ofertas. Babá, outra pergunta. Você é um ouro milagre de prece. Porque você tem o Ibaodu, isso dá-lhe o poder para você fazer o Ibaodu, 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 Ibaodu. O homem tem que ser um ouro milagre de prece. O homem tem o direito de prece. o Igbá Odu. O outro Igbá é para os orixás que belongam aos orixás. O Igbá diz que não, que não tem o poder de fazer, que só pode fazer este, mas que não pode fazer os outros. O Igbá, você é orumilá-priste. Então, se você estiver com o Igbá Xangô, você é orumilá-priste, você não pode fazer isso. Porque ele não tem o conhecimento para o Igbá Xangô, porque ele não tem o conhecimento para o Igbá Xangô. Então, eu perguntei se, pronto, porque o Babá é um sacerdote de orumilá, se ele poderia fazer o Igbá Xangô, porque ele disse que não, que não podia. E eu perguntei porquê? Ele disse que não tem sabedoria para fazer isso, porque ele é um sacerdote de orumilá, e só as coisas de orumilá é que lhe dizem a respeito. Só pode fazer o Igbá Odu, que não tem sabedoria para fazer o Igbá Xangô. Babá, muito obrigado. Eu vejo que você tem dois potes lá. Você pode nos dizer o que está dentro desse potes? Eles podem nos dizer o Igbá Xangô. O Igbá Xangô e os Bbá Xangô, pois ele tem um lugar, como é que está dentro do Igbá Xangô. Então, a Igbá Xangô é o Igbá Xangô. Nós começamos para e quem vai fazer o Igbá Xangô. Tem o primeiro potes. E o Igbá Xangô. Eu fiz a pergunta, pronto, o que estavam dentro destes potes, porque estou curiosa, e ele disse, que no primeiro potes estavam os Igbá Xangô. Pair o Igbá Xangô. Pode abrir aqui. Eles podem sair. Ok, obrigado Babá. Ok? E, Baba, o que está dentro da segunda mão? Adjê. Adjê. Então, ele disse que um pote gostava Adjê. Você pode abrir para nós para ver isso? Adjê não. Adjê não. Adjê não. Adjê não. Adjê não. Ok. Ok, Baba. Obrigado, Baba. Adjê não. Adjê não. Adjê não. Ops辛ê. Ele disse Ele disse que Adjê, Adjê, Olô Kum e Orumi Lá que trabalham juntos por este motivo. Ele tem-os sempre juntos. Baba! Muito obrigado. O该 não é que você. Recebo, recebo.